Fala, galerinha! Estamos novamente aqui no laboratório para fechar o último setor B2, tá? Vamos ver aqui, ó. Primeiro acerto, isso aqui eu não quero. Quando a fome e a sede estiver acima de 90, aumenta 10% do seu dano. Isso aqui é bom, hein? Primeiro acerto com a arma, tá? Vou pegar esse daqui, vamos pegar esse daqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi a fome e a sede, tá? E nem tá, hein? Nem tá. Nem adiantou, galera. Mas essas primeiras habilidades são bem chatas, bem ruinsinhas, tá? Depois, quando a gente começar a invadir o protocolo ativado e aumentar a reputação, aí vem as habilidadezinhas melhor. Mas isso daí não vai acontecer muito. O laboratório não é feito para a gente invadir muito, não, tá? Então vamos pegar só o propósito dele, que é mostrar o drone e deixar ele ir para lá, tá? Mas vai levar, vai levar um tempo, vai levar um tempo. Então aqui, galera, o último setorzinho, né? O boss daqui vai dar para a gente aí a controladora de voo, né? De boa, de boa. Ó, esse assassino já vai me tacar o veneno ali. Pode ser com essa arma aqui, ó. Aí tem que ficar de olho, porque o veneno me tira vida e a porrada dele tira vida, né? Ó, aí a vida cai, a vida cai. Vai, vai, vai. Beleza, beleza. Né, galera? Ó, e eu tô aqui, galera, ó. Opa, level 15 da temporada só no setor B1 e a gente passou isso daí, hein? Então vamos aqui, ó. Temos que vir aqui, né, para desativar a galera, é... É para ativar a portinha ali, é assassino aí, ó. Só lascando o tiro, só lascando o tiro. Beleza, beleza. Enchi minha vida aqui. Põe mais uma arma e vamos lá. Deixa eu pôr mais atadura aqui. E vamos lá. Digita, digita, digita aí. Beleza, abriu, 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 abriu. E vamos embora, ó. Ó, camarada aí que já vem meio tortão, meio loucão. Coitado, esse daí é meio deformadão, hein? Já não aguenta nem o peso da mão ali, ó. Vamos, vamos aqui, vamos. Ó. Que que é isso, velho? Vai deixar eu matar? Não, isso aqui também tem uma resistência. Ih, cê tá louco, hein? Ó. Já era, já era, já era. Tá, vamos aqui, vamos aqui. Pera aí. Tem uma porta aqui, ó. Ó, 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 ó. Ai, 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 ai. É o que cospe com a minha roupa. Eita, sou. Eu esqueço que esse bicho faz isso. Esqueço que ele faz isso. Então, um lootzinho aqui. Vamos vasculhar e ver o que que tem. Beleza, ó, manguei. Mais mangueirinha aí, galera, do assentamento. Podia vir mais, né? Que pena que é tão pouca. Podia vir em outros locais também. Aqui veio, ó, ó. O banque bravo. Né? Um canozinho aí. Toma aí, galera. Tacando aqui, ó. Depois que eu acabar de invadir isso aqui, quase não vou ter a metralhadora mais. Caraca, ficou um tempão juntando as metralhadoras. Nossa, mas muitos zumbis. Nossa, quase que eu morro. Quase que eu morro. Deixa eu pegar aqui essa metralhadora. Tá doido, galera. Os zumbis vieram violentos ali, hein? Pouquinho que eu morro. Deve ver que eu tô sobrefeito ali ainda do reanimador. Ó. Aí vem o venenão dele de novo. O venenão dele regaça, viu? Tá maluco. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Vou pegar aí mais cartão B. E mais cartão B. Olha o cartão B. Ali as peças originais. Vai fazer modificação de arma. Qual que é esse aqui? Seu outro cuspidor? Ah, é o bombástico. É o bombástico. Vai se bombardear. Ó. Porrada rolando em mim. E... 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 Se bombardeou. Beleza, galera. Beleza. Vamos que vamos aqui. Ó. Pensei minha vida. Olha o parasita. Ele morreu rápido, hein? Esse parasita, hein? Morreu rápido. Ah, tem outra sala ali. Ó. Vai fora esses bichos feios. É muitos aqui, ó. Isso tem enchendo a própria... Estão acelerados esses bichinhos, ó. Que que é isso? Nossa Senhora. Aí ele enche a vida toda. Se deixar. Essa aqui deve ser a sala que só dá pra entrar com passe. Eu não consegui uma habilidade do passe. Tá doido, tá doido. Hã? E vamos lá. Ah, o bichão que tira pra dedé, ó. O bichão que tira pra dedé, ó. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Um tapa na areia. Ó. Nossa Senhora. Ele me matou, galera. Caraca, eu nem vi o quanto que ele tirou de mim ele de vida. Eu falo que esse bicho é regaço. Eu não posso ficar tomando porrada dele, não. Que pode acontecer isso, hein? Caraca. Aqui tem a porta presa. Essa porta não abre. Que acertada, galera. Que abismada ali. Gastou meu reanimador. Aí, se eu não me engano, vem outro dele nessa porta aqui, ó. Vem outro dele. Deixa eu trocar essa cor aqui, ó. Ah, não. Esse é do normal. Do normal. É do normal. Isso aí, ah. Isso aí não tá de boa. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Ali não tem nenhum item. Deixa eu só pôr isso aí pra cá. Encher mais uma vida. Organizar minhas armas. Então, de boa. Simbora, simbora, simbora. Esse andar aqui, ele é bem grandinho também, né? Esse andar aí, setor, né? Tudo um andar só. Tudo segundo andar. Mas são setores, ó. Deixei eu morrer. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Então, galerinha. Tamo de volta aqui nesse local muito louco aí, tá? Vamos, ó. Dar muito mais pipoco nesses zumbizinhos, ó. Já era assassino, ó. Pode, vai, bate. Seja feliz aí. Seja feliz aí. Beleza, beleza. Você aí, ó. Quem tá vindo? Outro. É outro. É outro assassino, ó. Para não deixar esse bichinho pegar na gente aqui, ó. Tem que ficar girando, ó. Aí ele para de me bater. Não me dá veneno. E fica de boa, ó. Ó. Eu achei que a gente tinha morrido, velho. Fui pra cima. Fui pra cima. Beleza. Aqui. Ah, não. Não é aqui, não. Deixa eu ver. É. Aqui era pra ter um raio, galera. O raio, ele vai... Ele vai em uma ordem. Você tem que ir na contra-ordem dele, né? E não deixa ele te pegar. Mas como eu desativei as armadilhas, então ele tá desligado ali. Aí fica mais de boa. Ó. Bichinho doido. Você vai cuspir? Vai cuspir? Beleza. Beleza. Né? Então, você ia seguir no raio. Você vai seguir no raio. Vai seguir no raio. Vai seguir no raio. Né? Opa. 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 Na verdade, você vai seguir no raio, galera. Isso tem que ir nessa sala aqui, ó. A gente vem nessa sala. Nem vou lá, ó. Ó. Aqui tem cuspidor. Aí você ativa aquele... Ah, o computador. Aí o raio começa ir pro outro lado. Aí você consegue ir pra essa porta aqui, ó. Vamos aqui. Ó. Quem tá aí? Ah, o do veneno. Do veneno. Do veneno. Do veneno. E veneno dele tira um bocado, hein? Veneno dele ali tira um bocado, ó, velho. Beleza. Beleza. Isso aí. Isso aqui é tão, sei lá, porque sempre tem que manter a vida cheia. Não dá pra chegar perto dele com a vida vazia. Ó. Sai fora. E sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. Aqui também, galera, é um lugar que tem uns lasers que se pegar no céu as torres começam a atirar, né? A gente tem que ir escondido aqui atrás pra eles não ver a gente, né? Mas como as armadilhas foram desativadas, então tô tranquilo. E rapaz? Assassino e o camarada chato. Assassino e o chatão. Dois chatão. Deixa eu botar a arma aí. Tá maluco, ó. Tá maluco, ó. Vai cuspidão. Já era, cuspidou. Ó, assassino ainda não conseguiu me dar um veneno ali. Sai fora. Ai, 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 ai. Tá quase, tá quase, tá quase. Já era, assassino. Já era, já era, já era. M16 aqui. Ih, vamos abrir a porta. Pera aí. Tá aberto a porta. Ó. Ah, vomitador, seu chato. Você é um chato, velho. Você é um chato. Beleza. Ai, ai, ai. Nossa, quase que eu morri ali só passando em cima do negócio dele. Ó. Assassino. Ai, o vômito vai estar ali. Vamos passar em cima assim mesmo. Passa em cima assim mesmo. Eu não queria que ele me batesse, não. Então a gente tem que voltar no mapa todo aqui, ó. Ó. Vem, 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 vem pra cá. Vamos voltar lá pro seu lugar de origem. Vem, 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 vem. Já era. Aí, ó. Subiu mais um level, galera. Vou pôr essa aqui da machadinha. E, ó. Parte da temporada subindo, ó. Subindo. Subindo, subindo, subindo. Ahn... Vamos aqui. Deixa eu colocar essas armas aqui assim, ó. Beleza, beleza, beleza. Quem vai vir? Quem vai vir? Bombástico. Não, tá vendo? Não é todo mundo, né? Aí cuspidou. Nossa senhora. E pior é que ele pode, que me deixa lento. Para de cuspir, bicho feio. Para de cuspir, bicho feio. Tem que ficar pronto pra... Ah, aí deu. Olha que tem que ficar pronto pra girar do cuspida dele. Ó. Compretei ali mais uma missãozinha do evento. Só de matar o boss lá, que não vai dar porque eu já matei, né? Ai, 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 ai. Ok, 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 ok. Beleza, galera. Vamos pôr mais uma arminha aqui. E a arupa rasgando. Levei uma cusparada do bichinho. Aqui o que acontece, tá? Você pode simplesmente ir embora, né? Mas, se eu desativar isso aqui, ó. Se eu apertar aqui. Esse negócio que sai da frente do laser. Aí eu venho aqui e ativo o laser. Ó. Laserzinho ativando. Ó, 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 ó. Ativou o laser. E quebrou a porta ali. Nada mais, nada menos que pra quê? Pra vir mais zumbis. Mais zumbis. E tem um cuspidor chato ali também. Todos eles são chatos, né? Não tem zumbi legal nesse lugar, não. Ó. Beleza. Por que que fizemos isso, galera? Por causa dessa caixinha aqui, ó. Vamos ver se ela vai valer a pena. Vamos ver se... Ah, parasita. Parasita é bom que eu morro rapidão, né? Vamos ver se ela vai valer a pena, galera. Ó, 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 ó. É. Mas vem com cartãozinho ali. Vem uns cartãozinho ali. Né? E... Vamos simbora, simbora. Acho que agora que é o chefe. Se não me engano, agora que é o chefe, galera. Beleza. Agora que é o chefe, tá? A cá. Né? Vou trocar a armadura aqui. Né? A musiquinha até mudou. E... Simbora. 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 Né? Esse aqui até que é tranquilo, né? Ele é tranquilo. Aqui são três negócios que vai subir. Que quando subir a gente tem que sair fora, tá? Tentar não ficar muito perto dele. Quando ele mandar zumbi, a gente mata os zumbis, tá? Quando as armas ali subir, vai ficar vermelho no chão. Aí é só não ficar no lugar que elas vão atirar. Ó, ó. Ficou vermelho no chão. Eu saio fora, né? Sai fora dos golpes dele aqui. E vamos indo, né? Mantendo a energia cheia, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Ó, faz um barulho do negócio subindo. Ó. Aí vem, ó. Aí vem zumbi e vem o negócio ali, ó. Ó, no meio, o raio. Só ficar longe. Matar os zumbis aqui. E ficar girando. Ficar girando, atirando e enchendo vida. Ó. Subiu mais zumbi. Ontem subiu os zumbis. Antes de eu matar os que estavam lá, né? Por isso tem que ter cuidado. Porque se você continuar atirando no chefe, vai ficar um tanto de zumbi aqui. Ó lá. Aí tem que matar os zumbis em pequeno ainda. Deixa eu colocar no alto aqui. Eita, o alto com o noquimulador tá falhando. Onde eu aperto pra entrar no menu. Ó. Mais zumbizão ali. Não, aí eu tô tomando porrada. Vai, só me desparaliza. Desparaliza. Não, só quase que já era. Quase, galera. Por isso tem que ficar longe dele e me encher na vida. Beleza. Crandal muito louco. Ó. Ó, mais zumbi subindo. Vem zumbi, vem zumbi, vem zumbi, vem zumbi, vem zumbi, vem zumbi. E esse aqui, galera, vai dar pra gente controladora de voo, tá? Ó. Zumbizão muito louco. Ó o raio ali. Colocar no alto. Pegar mais uma arma. Vai, vai, vai. Desparaliza. Desparaliza. Beleza. Ó. Como é que esse zumbizinho... Quem enche o saco, né? Esses aqui que vem junto. Tá doido. Não, a gente vai vir um raio. Não, a gente vai vir um raio. Não funciona. Eu não vi o chão vermelho, não. Ficando vermelho, não. Vai, cientistas. Morra, cientistas. Colocar no alto aqui. Ah, não foi no alto de novo. Acabei de detonar o cientista e já vindo, ó. É a parte mais chata, galera. Ai, nossa senhora, tomei o raio ali. Parte mais chata. Esses cientistas vindo aqui, ó. Tô bacalhando o esquema, né? Ó. Ó. Vida dele. Quase... Ó, 350 de vida. Deixa eu pôr e pôr no alto. Pôr no alto. Pegar uma escura ali. Ó. Cientistas vindo. Tá muito louco, galera. Imagina aí. É, vou lá de onde esse elevador tá vindo. Deve ter uma rinca de zumbis não andar lá de baixo, ó. Né? E eles ficarem subindo ali. Beleza. Deixa eu matar o cientista que já vai vir mais. Ó, galera. Agora ele já era. Agora eu vou ficar aqui atirando. Morreu, morreu, morreu. Nível ali obtido, galera. Que nível que foi obtido ali? Ó. Eu até peguei o negócio sem ver. Pegamos aí, galera. Mais controlador de voo. Mais itenzinhos. E aqui, galera, a gente fecha, tá? Os setores aqui do laboratório. Depois a gente vai fazer um vídeo aí falando sobre o gasto de armas. É, os itens que a gente pegou. Abrindo as caixinhas aqui. O que acontece, vale a pena. O que acontece, tudo mais. Então, fique ligado aí, galera. E só com o setor B, B1, B2, ó. Tipo, level 22 aqui da temporada, hein? Loucura da loucura, galera. Deixa os comentários se você achou. Muito obrigado. Eu sou o Botos. Tchau, gente. No próximo vídeo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular e a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.